Eu não me vejo mais com um carro sem ter uma caçamba. É carregar pneu, é carregar óleo, é mala, é mochila, é mini moto. Meu nome é Vanessa Faria, a galera me chama de Vans. O motociclismo hoje é minha vida, né? Comecei a ir para o off-road para melhorar, ir nas pistas, na pilotagem na cidade. E me apaixonei, não quis mais sair, tanto que hoje eu trabalho no motocross. E aí surgiu a oportunidade em começar a testar motos. Então hoje eu sou de um mundo que é impossível escolher um estilo de moto, né? Hoje eu estou com seis motos na garagem, então eu sempre preciso de uma caçamba, né? Estou aqui sentada na Maverick, o legal dela é que ela não é tão gigante e nem tão pequena. Porque eu uso também no dia a dia da cidade, né? Mas o que ela é bruta, gente. Esses dias eu fui, fiz um passeio lá para o Gonçalves, tudo, e a gente colocou ela no off-road pesado. O caminhote aguentou muito, é assim que a gente testa, né? Para estacionar é muito tranquilo, é muito fácil, a visibilidade dela é ampla, é boa. Tem também o sensor ali de ponto cego. Mas aqui, olha, aparelhão completo dessa caminhonete. Eu, principalmente, quando eu dou ré, eu nem preciso do retrovisor. Eu já olho aqui e pronto, vou com tudo. Bom, ela vem com um motorzão aí, EcoBoost, uma tecnologia turbo. Realmente o turbo a gente sente, porque ela vem com 253 cavalos, 280 de torque. E isso faz a diferença, principalmente se você ainda está com a caçamba carregada, precisa subir em terra. A gente pensa, às vezes, não, é um carro mais alto e tal, a estabilidade de curva é muito diferente. Mas não, aqui dentro a gente se sente num carro e é um comportamento de uma caminhonete no tamanho, mas na estabilidade de curva ela se comporta igual carro. Então, vai que vai, porque tem segurança garantia. E aí A gente pensa, às vezes, não, é um carro mais alto e tal, a gente pensa, às vezes, não, é um carro mais alto e tal, a gente pensa, às vezes, não, é um carro mais alto e tal, a gente pensa, às vezes, não, é um carro mais alto e tal, a gente pensa, às vezes, não, é um carro mais alto e tal, a gente pensa, às vezes, não, é um carro mais alto e tal, a gente pensa, às vezes, não, é um carro mais alto e tal, a gente pensa, às vezes, não, é um carro mais alto e tal, a gente pensa, às vezes, não, é um carro mais alto e tal, a gente pensa, às vezes, não, é um carro mais alto e tal, a gente pensa, às vezes, não, é um carro mais alto e tal, a gente pensa, às vezes, não, é um carro mais alto e tal, a gente pensa, às vezes, não, é um carro mais alto e tal,